Tiago Enes retornando O Flamengo tem recebido muitas críticas nas laterais, e um reforço pode estar chegando na gávea para a posição. Tiago Enes, cria das categorias de base do Mengão, publicou uma foto em sua rede social Twitter, saindo de Pernambuco e retornando para o Rio de Janeiro. O jogador, de 22 anos, estava emprestado para o Náutico, de Recife. Pelo alvirubro, o atleta entrou em campo 28 vezes, entre a Série C do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, além de se sagrar campeão pernambucano com a camisa vermelha e branca. Pernambuco